E aí pessoal, aqui quem fala o Arcounts e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago Seven The Days Long Gone Isso aqui é um jogo de stealth, ação em terceira pessoa e um futuro meio distópico cyberpunk O jogo parece muito legal, ele está totalmente em português Eu vou deixar rodar o trailer de gameplay e depois a gente vai para o jogo que vai ter umas histórias Então eu resolvi colocar esse trailer para vocês terem uma ideia geral de como o jogo se comporta Em Seven The Days Long Gone, você joga as Terriel, a master thief que é mais que capaz de executar qualquer job que ele faz Picking locks, hacking electronics e keeping to the shadows while making as much noise as a dead man Onde ele é um jogo que separa o amador thief de profissional Movement Mais often than not, a quietest path to an objective é o que é mais difícil de atravessar Terriel can climb walls, leap over castles, slip through windows like a snake And grab hold of ledges to break a hole Reaching the objective is one thing, but you'll need to keep moving when the shit hits the fan too Roll to evade incoming projectiles and blows Sprint and jump over a charging guard to throw them in the opposite direction Send a guard tower's lookout plunging to their death with a well-timed push kit Or slide into a group of enemies to scatter them like skittles In an upcoming video, we'll explore the stealth options available to Terriel in more detail Stay tuned E aqui está a história, galera Desde os dias de longe de longe, o mundo se levou em ruínas Uma grande guerra foi lutada entre os antigos e seus adversários, os demônios O conflito se levou por gerações And when the dust settled, nothing remained but ash and bones The children of war were left to fight over the spoils of the fallen cities to survive That was until the last prophet of mankind rose up A great man with purpose and vision His name was Drugan He wandered the world for years until he found the forgotten power of the ancients He then returned to unite the warring human tribes under his banner He was born with his technocracy With his technocracy established, Drugan set about his great quest to travel into the heavens Through his guidance humanity rose up from the dirt of this shattered world And a new civilization was born But mankind has changed They have fallen far from the light of the ancients They delve into the past, searching for power No matter the consequences However, there are those cunning and ruthless enough to take a different approach They take the secrets of knowledge From those who have already found them If only the ancients could see what they have become Not everyone is interested in promises of a paradise in the stars The only paradise they want is the one they can steal for themselves This is all I may be the one of the ANYpest heroes If you have been circulating for their u, you know These pikas need a lot to fall The other one is actually telling myself In the same works hydration I can study The one of the former powers that are very much Authentic Oh, no more that should be Você está chegando? A execução está acabando de começar. Relaxa, eu ainda posso te ver. Eu estou aberto de você. Eu só preciso usar a zipline para chegar lá. Deixa eu ver se tem mais um botão. Por exemplo, o M é mapa, o J é jornal, né? Então o L seria o que? Sei lá, memórias. Anyway, então ele já usa botões assim que já está no consciente das pessoas. Você não precisa aprender o que é legal, né? E isso aqui é para a gente ver provavelmente os nossos itens, tá ligado? Deixa eu só aumentar um pouco o som do jogo. Eu abaixei porque no menu estava muito alto, cara. Mas eu acho que eu vou baixar todo o restante e deixar só da voz. Para a gente poder ler o diálogo, tá ligado? Porque o diálogo, eu acho que é importante saber. Já que o jogo está em português, tá ligado? Vamos aproveitar. Aquela chegada triunfante, tá ligado? A criação nunca gostou de gostar de vocês, Terriel. Sim, bem, eu nunca gostei da criação. Fiquei um bebê, Vaitic. Léth Bar e a plaza. Se você está pagando. Como sempre, nós podemos andar e falar. O que você quer, Terriel? Você não me chamou aqui para uma bebida. Você ajuda em um trabalho. Um grande trabalho. Eu sei que você não é o que é o fico favorito da criação. Isso não me preocuparia, mas eu sei que isso te preocupa. Isso poderia te dar respeito de novo. Eu estava pensando em quanto tempo vai levar você para trazer isso. Ok, eu vou te acusar. E aí, eu não falo? Não consigo falar com essas pessoas? Porque você também vai à execução? Você parece um durão. Você luta na arena? Você vai me dar um cristal de não sei o que? Não, não vou. Seu viciado de merda. Não me incomode. Não conheço quem eu não conheço. É isso aí, cara. Seu pai te ensinou bem. Outro viciado aí. Olha esse soldado Crimble. Parece que alguém quer ficar famoso. Conheço você. Um bom dia. Esse cara foi... Você pode me dar um favor e distragar um desses trabalhadores? O que? Por que? Não são os passos principais bons para você ainda mais? Não. Não, minha visa é apenas um pouco fora de idade, então... Eu estou evitando o Tecno Magi o máximo possível. Rápido, pegar o que nós estávamos lá. Cortando os sites de construção é um corte fácil também. Bom dia, amigo. Um lugar lindo que você tem aqui para... ... assistir a execução. Eu tenho um trabalho para fazer. A gente não está assistindo a nada. E o trabalho que você está fazendo. Ninguém vai te abrindo por pecar, sabe? Olha, esse é o bom ponto. Tá, roubos e furtos. Em Seven the Days Long, você é capaz de furtar a praticamente qualquer pessoa desde o início. Porém, lembre-se de que uma ação ilegal... Lembre-se que é uma ação ilegal. E que haverá consequências se alguém o viva fazendo. Para furtar alguém, aproxime-se de um alvo. Segure E e usando o botão do meio, selecione a ação furtar no menu radial. Beleza. O tempo será pausado e aparecerá um quadro no inventário. No qual você poderá ver os itens contidos nos balões do alvo antes de roubar. Beleza, então. Ah, Easy. Ah, que legal. A gente precisa da chave, né? Ele tem a porcentagem de chance de roubo. Não fala, né? Como é que eu roubo? Transferir item. Ah. Eu não vou pegar as coisas. Se bem que eu acho que como esse aqui é o primeiro... É o primeiro, tá ligado? Eu não acho que a gente... É possível errar, tá ligado? Por causa que é tipo tutorial, mano. Então, eu vou roubar tudo, velho. Tá, ele não tem nada, no caso. Esse aqui é o trabalhador. Coitado do cara, trabalhador, né, mano? Coitado do nada, mano. Todo esse mundo aqui é pra... Como é que é? Eu tava vendo esses dias. Uma imagem. Uma imagem no Facebook. Tá vendo uma imagem das classes de RPG, assim, tá ligado? Espaços públicos e privados. Em Seven Days Island, as pessoas reagem às suas ações de acordo com a casta delas. Com a afinidade delas em relação a você e com o tipo de espaço em que você está. Em uma área pública, você pode caminhar livremente, sem atrair nenhuma atenção. Em uma área privada, você será considerado um invasor e será atacado pelos guardas que o detectarem. Quando você entrar em uma área privada, aparecerá um ícone de invasão. Legal, né? Ó o ícone de invasão lá no cantinho, tá vendo? Legal. Que burrão, véi. Calma aí, fiel. Só tá passando pra dar uma mijada. É... Aí, cara. Tava lá, tipo... Ah, o mago. Tipo, ah, aqui na escola de mago você vai aprender. Ah, tipo, castar magias importantes. Aí, tipo, do guerreiro. Aqui na guilda do guerreiro, você vai aprender a lutar com feror, não sei o quê. Aí tinha a guilda dos ladrões, tá ligado? Aqui você vai roubar, matar e fazer o terror na terra. É tipo isso, tá ligado? O cara que joga de assassino, né? Não é assassino, é rogue, né? Mas é quase a mesma coisa. E aí, pessoal? Só um recado rápido. Não vai levar mais que 30 segundos. Eu estou com a minha página do padrinho, galera. E basicamente é um lugar onde você pode fazer doações pro canal se você gosta. Não existe conteúdo pago nem nada. O canal vai ser sempre de graça. Só que se você gosta do canal e você gostaria de ajudar financeiramente ele, esse é o lugar. Eu não vou explicar muito nesse recado, porque tem que ser 30 segundos. Mas existem várias metas e recompensas que vocês ganham se vocês forem padrinhos, beleza? Qualquer coisa, me contacta em qualquer rede social que eu explico. Então é isso. Fique com o vídeo e até mais. Vamos vir pra cá. Cara, vontade de roubar algumas pessoas aqui, tá ligado? E aí? O jogo parece que travou. Ok, o fã está terminando. O que é esse trabalho? É um simples heist. Targetar algum almoço do Toff. Toffs, Toffs, não vai ser fácil vender para um coletor de artefatos. Se é tão simples, por que você está pedindo para a minha ajuda? Porque você é o melhor jogador da Câmara. E é um trabalho de dois-mães. Um par de idiotas já tentaram solos, mas... Fã, Terriol. Isso é melhor não ser o que eu acho que é. A Câmara nos ensinou que não quer mais falhas. É muito engraçado. A Câmara só diz isso para testar você. Não é um fã, vamos pegar isso, confiar em mim. Eu não confio, mas isso é um problema. E eu não sou um fã. Eu sei o que, mas prove-o para a Câmara. Com o seu espalhamento e minhas habilidades de infiltração, nós podemos fazer isso. O que você diz? Eu preciso de uma bebida. Vá aí, então. Diga o que eu acho que você vai dizer. Eu acho que a gente está usando esse cara aqui, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue roubar aqui. Esse cara que derrotou o império. Nosso Senhor Druban e todos os seus cidadãos. A Câmara nos ensinou. As pessoas que trabalham contra o império estão trabalhando contra a humanidade em si. Eles são cães que só procuram ver a falta do nosso império. Me parece uma civilização. A gente vai ver a execução brevemente. Então, nós podemos enviar esse traitor para encontrar o seu maker, qualquer criatura que é. Não dá pra roubar esse cara aqui. Eu quero roubar, velho. Eu quero causar o terror. Eu não posso, não? Não é pra isso que eu sou... Eu sou um ladrão? Eu sou um ladrão. Cara, se esse jogo não tivesse em português, mano... Era muita coisa pra ler em inglês, né, velho? E a gente nem chegou a ver muita gameplay até agora. Ah, agora sim a gente vai ver uma gameplay. Agora sim o jogo realmente começa, né? Ainda bem que eu mostrei o trailer pra vocês no início, porque... Eu estou começando a pensar que você me levantou. Por que eu fazia isso? Tudo está preparado, de qualquer forma? Eu tenho procurado duas... Sua distrações para vocês. E você tem uma rua para o lado de trás. Eu comprei o drone em caso a gente começa a voar. Isso vai fazer com um monte de carros, mas não se confiar em que... Isso é... Excelente. Eu sabia que eu era certo para você ter em português, Vatec. É, eu nasci pronto, tio. A dublagem desses dois está muito boa, na minha opinião. Para andar futuramente, pressione C. Enquanto você estiver abaixado, seus passos não farão barulho. Se precisar se movimentar mais rápido, você pode segurar Shift enquanto estiver abaixado. Contudo, seus passos poderão ser ouvidos a uma curta distância. Lembre-se de que andar futuramente em espaços públicos é uma ação ilegal. E que haverá consequências caso você seja pego fazendo isso. Enquanto você estiver se movimentando em silêncio, sua silhueta ainda poderá ser vista. Importante é aconselhar a usar recursos do ambiente. Tais como arbustos, pilhas de folhas ou lixos. Ou se movimentar por trás da cobertura para permanecer escondido. Onde eu entro aqui por aqui? Posso pular no jardim? Não, cara. Aquele primeiro inimigo fácil para a gente matar, tá ligado? Você pode realizar dois tipos de ataque. Para realizar um ataque básico, pressione o botão esquerdo. Esses ataques formam um combo para realizar outro ataque, pressione e continue pressionando. Para realizar um ataque especial, pressione o botão direito. Os ataques especiais são mais poderosos e aplicam suas possibilidades de combate. Lembre-se de que os ataques especiais causam mais fadiga do que os ataques normais. Cada tipo de arma possui seus combos. Atacas especiais, velocidade de ataque, blá 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 blá. Vamos lá. Cortar, mas como é que eu mato ele? Legal. Já comecei modo Rambo. Velho, eu cheguei atrás do cara e não deu para matar ele. Ele não está aqui em Stealth, velho. Mas que coisa, cara. Eu fico puto com isso, mano. Ih, fodeu. Ah, você está sozinho agora, cara. Ih, cara. Esse cara está atrás de mim agora. Depois a gente consegue despistar eles e... Pô, subi na árvore, cara. Que legal. Cara, o jogo parece legal. Ele está lembrando daquele jogo que lançou esse ano de samurai. De ninja e samurai. Como é que é o nome? Eu não lembro, cara. Mas eu trouxe para o canal e não lembro o nome do jogo. Eu não entendi agora por que eu não matei o cara, tá ligado? Tipo, não deu um ataque mortífero. É que eu apertei com o botão direito. Talvez tinha que ser com o outro botão. Desculpa, galera. Vamos ver se a gente consegue matar o cara aqui por trás. Ah, o corpo desapareceu? Cara, é muito legal a forma que o jogo sinaliza as coisas, na minha opinião. Tipo, quando você não está vendo, tá ligado? Tem uma coisa em cima. Ele sinaliza de uma forma bem de boa. Ok, eu quero dar um chute de esparta no cara. Ah! Cai. Seria bem mais fácil, né? Espada e adaga de pontilho. Cara, esse jogo está parecendo animal, velho. E demora para pegar. E tem peso lá em cima também. Pega a besta. Casaco de guarda. Ah, não, né, cara? Carne de mostro. Vamos pegar. Agora eu não vejo porque eu vou usar esse aqui. Porque as nossas são melhores, tá ligado? Na real, eu ganho velocidade. Não. Como assim mesmo? Então, o botão direito não funciona. Um ataque especial lá, né? Adaga. Mas eu tenho essa adaga. Besta, eu não preciso. Eu não quero pegar as roupas dele. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um conjunto de roupa. Tá? Mas se bem que pesa bem caro. Mas vamos pegar um conjunto de roupa só. Para a gente, digamos assim, ter, tá ligado? Se bem que eu não acho que a gente tem, tipo, uma base. E talvez eu jogue elas fora até o final da fase. Porque tá... Meu inventário tá ficando cheio já, tá ligado? Entrar na mansão. Eu vim por aqui, correto? É, eu vim por aqui. Cara, esse jogo tá parecendo bem melhor que esse jogo que eu tava falando pra vocês de samurai. Que eu esqueci o nome. Fuck. Eu não vi o que ele dava na minha frente. Será que eu consigo pular? Consigo! Que legal! Pega essa carne de macaco aqui. Pra gente contrair uma doençazinha. Isso aqui também tem algo pra pegar, mas... Limpa column. Limpa column. Eu não quero nem saber qual é a utilidade dessa parada aí, cara. O que que é um column, gente? Eu não sei se eu quero saber, cara. A gente tem que passar por dentro da árvore, né? É... Mas vamos esperar o cara vir pra cá primeiro. Cara, esse jogo tá parecendo muito legal, mano. Não use um ataque especial assim. Tipo, legal a forma como o jogo muda a visão pra ficar aqui dentro, tá ligado? Caba de vassoura. Caixa de polimento. Lâmpada quebrada. Lâmpada quebrada. Não. Pra que que eu quero isso aqui? Eu não vou ficar perdendo tempo roubando as coisas. Vocês sabem que existe. Ah, minha sombra vai fazer um efeito aqui, tá ligado? Será? Agulha eu quero. Anzol eu quero. Pússola. Vamos pegar. Um imã. Vamos pegar. Talvez eu utilize essas coisas pra alguma coisa, tá ligado? Não sei. Será que o jogo tem craft, cara? Porque tem tanta coisa, mano, que eu tô achando que o jogo tem craft. Agora se tem ou não tem craft? Ah, eu consigo dar zoom out, zoom in. Legal. Tá, aparentemente a gente não tem sombra. Nada de interessante. Não vou perder tempo. Até porque eu não sei o valor das coisas pra mim ficar roubando, tá ligado? A gente tem que vir pra cá. E deu cutscene. Ok. Escute aí, Teriel. Essa é a entrada principal lá. Você tem camadas de segurança de segurança. Se eles encontram você, esse lugar vai virar como uma unificação de parada. Usa aquele bionic bionic da sua. Enter a sensação. Fala os cabelos para a segurança de segurança. E desfazem as camadas de lá. Por que você não faça o seu trabalho, Vader? Você pode deixar eu fazer o meu. Eu sei o que eu faço. Ah, não se preocupe. Eu vou fazer o meu. Eu vou trigger a distração perto da segurança de segurança de segurança. Para desfazem o seu caminho. Quando você se cuidar das camadas, eu vou dar a outra distração. Tá. Tá, nós temos nossos itens aqui. Isso aqui é uma armadilha? Mas como é que eu troco esses itens? Ah. Tem coisa aqui. Vamos só continuar aqui pelo mato? Ok. Eu vou trigger minhas distracções. Aqui. Nós. Vamos. Ok. Agora é a sua chance. Vem dentro e desfazem o sistema de segurança. Corre. Calma, Fihão. Acho que não tem nada pra cá, cara. Tá, como é que eu vou entrar aqui? Deve ser por cima, né? Olha quanta caixa, tipo. Vamos roubar essas coisas aí, tá ligado? Olha que da hora, velho. Opa. Tá bugando isso aqui, hein? Vamos tomar cuidado. Vai que buga. Tá, vamos pegar essa chave. Machado. Parece legal pra porrada, né, velho? Vamos pegar. Cara, todas as descrições da arma estão tudo em português, tá ligado? Ah, puzzlezinho. Puzzlezinho. Não, peraí. Não, eu não posso bater no 1, é isso? Tem que evitar essas coisinhas? Eu tava achando que era algo difícil, tá ligado? Não, não pode que é isso, né? É muito easy, velho. Ah, eu não posso ter essas coisinhas aqui também. Beleza. Ainda assim, eu tô achando easy. Tão easy que eu tô errando. Legal. Legal. Cara, olha que da hora esse ataque, né, mano? Mano, esse jogo tá muito lindo, velho. Esse aqui eu quero. Seringa e pequeno também quero. Agora, onde é que é o menu? Ah, é aqui o menu. Tá, é T pra usar seringa. E seringa e regeneração de energia é G. Nós temos o Y, mas como é que eu coloco essas coisas lá? Eu consigo equipar ela. Ah, tem pedra. Interessante. Interessante. Vamos roubar essa parada aqui. Viu que esse cara ia vir aqui, mas não veio. E aí, tem algo mais pra gente vazia aqui? Vamos usar o negócio? A gente tem a chave mesmo? Tá, eu quero... Tá, peraí. Mover a câmera. Vamos sair daqui primeiro e vamos utilizar essa câmera pra ver como é que ela funciona. O jogo tem vários gadgets, né? Era de se esperar. O jogo é cyberpunk. Ele lembra até um pouco... Adagas de polímero excepcionais. Vamos equipar as adagas. Tá. Tem essas câmeras, mas eu não consigo ir pra próxima. Mover a câmera. Isso aqui é pra ir rápido. Ah, que legal. Pra você passar rápido o tempo, tá ligado? Você não tem que ficar esperando o cara fazer o movimento dele. Mano, isso é... Demais. É sério? Como assim, velho? Que tipo de jogo de assassino que você pula de um lugar alto e você não faz rolamento, cara? É sério isso, produção? É sério isso, produção? Eu fui de boa, tá ligado? Porra, mano... Eu tô no futuro, né, cara? Eu não preciso disso, cara. Não, não pode. Não, não sobe aí, velho. Vai dar merda. Agora eu só não entendi como é que faz pra carregar o corpo, tá ligado? Colocar a armadilha. Agora como é que faz pra, tá ligado? Coletar o corpo do cara. Tipo... Hã? Como é que eu levo ele, tá ligado? Não, não. F é a armadilha, velho. What the damage? Eu não sei, cara. Será que eu consigo usar a câmera aqui? Ah, a câmera dá uma visão depois. Isso é muito conveniente, cara. Cara, escutou o barulho. Não dá pra passar por aqui, pelo que parece. Ó o cara lá, velho. Na puta que pariu. Really? Ih, velho. Os caras tão me seguindo. O cara tá me seguindo, velho. Não, não. Não, por favor. Não. Holy damn. Nada aconteceu. O que você tá fazendo no mato? Só pra mor... Ah, não fode. Quando ele tá nesse modo, aparentemente, ele não fica em... Ih, velho. Fodeu. Cara, como é que faz pra usar o negócio lá? É T? Mas não dá. Ah, tá. Ah, tá. Eu tenho que clicar aqui e apertar T? Ah, tá. Beleza. Ah, vamos lá, né? Uma aranha lá, velho. Ah. Se eu pudesse usar, eu vou ser de comida pra aranha, cara. Mas... Ah, o cara lá, velho. Foi a aranha que matou. Ele meteu a mão lá e morreu. Não fui eu. A gente tem que soltar essa aranha aí, tá ligado? Pra ela matar os caras. Clássico. Isso é clássico de todos os jogos, né? Solta o bicho aqui pra ele matar. Vamos passar por aqui. E o legal é que esse jogo tem múltiplos caminhos, mano. Velho, esse jogo tá com uma qualidade impressionante, cara. Vamos lá. Talvez eu faça umas lives dele. Vamos esperar esse cara chegar por aqui. Ah, não. Não, 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 não. Cara. Agora eu só não entendi direito como que... Tipo, esquiva, rola, tá ligado? Eu consigo pular, mas eu não entendi como é que rola ainda. Não sei por que que não deu pra matar ele, cara. Tem alguns bichos aqui. Por um minuto eu já achei que não ia dar, tá ligado? Mas cuida mansão atrás da cifra. O que é a cifra? Ah, não, não. Mas temos que ir atrás da cifra, gente. Deu no final ainda. Acho que nem ia dar. Provavelmente eu vou ter que vir por aqui. Olha que legal esse jogo, velho. Não sei se eu mato esse cara. Tá pedindo pra ser morto, né, cara? Tá do meu ladinho. Esses caras não me vejam. Olha quanta arma aqui, cara. Uou. Espada de metal boa. Adaga de polí... Adaga... Adaga grosseira. Qual que é essa daqui? Essa aqui, né? Adaga grosseira de metal. Não. A nossa de polímero tem mais... É ataque isso? Eu acho que é, cara. É bem mais ataque. Machado, não. No caso, eu consigo meio que ver a sala do outro lado. Tem um monte de ferramentas, mas eu consigo pegar o machado, velho. Que coisa, hein? Esse cara não me veja. Eu acho que é aqui que a gente tem... Ih, fodeu. Dê-me uma mão aqui, Vatek. Eu estou nas cembras privadas. Tem toda uma sorte de caras que se parecem caras aqui. Qual é a cifra? Dela das leituras energias que eu estou vendo, eu diria que não é nenhum deles. A cifra é em algum lugar de outro lado. Certo, Vatek. Eu estou em uma grande sala, cheia de artefatos e coisas estranhas. Vá no Sense Mode, tenha uma olhada. Pode ter algum tipo de entrada secreta para a cembras de cembras. Tô tendo um modo especial. Aquela ajudinha, né? Use o modo de percepção. É legal. Como é um... Isso aqui é a pedra que a gente joga, né? Legal. Modo de percepção. Show de bola. Legal. Legal. Empolgante. Como que eu... Vocês não me falaram ainda qual é o botão que usa. Cara, qual é o botão que usa, velho? Teclado. Usar utilidade. Esquivar ataque. Inventário. Diário. Memórias. Habilidades. Habilidades K. Pra que é K? Não. Não. Dá uma olhada por aí. Use o modo de percepção para procurar, cara. Mas... E aí, velho? Porra, custava dar a palavra que é o modo de percepção, hein? Bastante coisa aqui, cara. Mineral está tudo do Império. É a moeda padrão do Império. Ó, vamos pegar então, né? Traje elegante. Aí sim, cara. Chapéu elegante. Bota elegante. Batom. Vamos pegar também. Não tem nada pra cá, né? Algum bicho fazendo barulho aqui, cara. Eu não vou roubar essas coisas. O vídeo já está meio longo, velho. Vamos só procurar por aí. Mano, qual que é esse modo, velho? Modo de percepção. Tipo, eu não consigo mais usar a câmera agora. Será que é esse aqui que ele quis dizer? Ah. Talvez seja esse modo de percepção aqui. É. Algumas pessoas têm um trabalho estranho. Era o da câmera. Não é o que nós estávamos procurando, então. Tá. Mas não é isso aqui. Mas a gente consegue ver que tem alguma coisa aqui. Hum... Vodka. Eu não vou roubar essas coisas, tá ligado? Bola de gude. Coisa aqui, ó. Descoberta. Descoberta. Descoberta onde, cara? Que coisa, né? Eu acho que a gente não tem que roubar essas coisas. A gente tem que ver só essas paradas aqui, tipo... Esses símbolos, tá ligado? Essas coisas. E aí, qual é o nosso objetivo? Aqui, ó. A gente vai atualizado. Tem um outro lado, outro lado, né? Um livro inocente, no meio de um todo dia. Em algum lugar, eles vão... Os clássicos nunca morreram, não é? Aham! Aham! Fodeu, eu tô morto. Eu tô muito morto. Eu tô, tipo, muito morto. Eu tô, tipo, muito morto. Cara, como que eu uso isso aqui, cara? Tem uma parada aí. Eu não sei como é que usa. Não sei. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo, tá ligado? Será que a gente tem que ativar... Não, isso aqui é da câmera. Será que isso aqui leva pra algum lugar, tá ligado? Essa é a minha dúvida. Tá vendo que tem um fio aqui? Mas não parece que ele leva a lugar nenhum. Pegue a cifra. É, eu vou pegar. Tô pegando já. Eu consigo jogar uma granada lá? Chama a nariz. Não acho que essa granada aqui... Faça alguma coisa. Tá, não é essa granada. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo, tá? O vídeo já tá bem grande. Mas, galera, se vocês quiserem uma série desse jogo, peçam nos comentários, beleza? Mas é bem provável que eu faça umas lives desse jogo que eu curti bastante dele. Então eu acho que vai voltar mais pro canal. Eu gostei bastante. Então é isso. Meu nome é o Mercantos. E até. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend